Nosso tempo é agora Vamos trabalhar e renovar Nossa terra para o futuro melhor Angola, Angola Nosso tempo é agora Agora Vamos trabalhar e renovar Nossa terra para o futuro melhor Angola, Angola Eu ainda me lembro daquele tempo minuto Uma criança inocente sem sabedoria do mundo Sonhador cheio de espírito com um objetivo Sou crescer e ser alguém especial Num país corrupto País lindo e vivo com muita terra para abrigo A guerra, o sofrimento Eu fui um homem subjetivo Como imigrante Para estudar Tinha que esperar da legalização Mas que missão Dez anos nesta luta sobrevivi como um campeão Agora formado Peço regressar e fazer minha parte como um bom cidadão Dizem que o futuro de cada um está em suas mãos Pois meu irmão não perca tempo não O nosso tempo é agora Vamos trabalhar e renovar Nossa terra para o futuro melhor Angola, Angola Angola Nosso tempo é agora Agora Vamos trabalhar e renovar Nossa terra para o futuro melhor Angola, Angola Nossa Ancisa Estrada já deram o que dar Agora a nossa geração crescida não podemos parar Se tu amas a sua terra vai E dei a sua parte Não passamos como o passado Mas sim um futuro bem forte Nossas crianças da rua Os gatunos Deem o pão em água Não pares mortos Seja uma geração unida com amor pelo próximo Corrupção sempre existirá Luta de poder sempre existirá Lixo na rua sempre existirá Nossos mosquitos sempre existirá Depende de si para mudar deste século Depende de si para um futuro próspero Passa o dia, passa a noite Novo dia virá Nova noite será Nosso tempo é agora Vamos trabalhar e renovar Nossa terra para o futuro melhor Angola, Angola Estamos trabalhando e renovar Nosso tempo é agora Agora Vamos trabalhar e renovar Nossa terra para o futuro melhor Angola, Angola Nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando e renovando Angola, Angola